Oi gente, tudo bem? Se eu me fizer mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a Adão, pai da humanidade, do anime Shumato Snow Valkar, não assisto Shumato Snow Valkar ainda, perguntei já com o pessoal lá na live, lá na Twitch, perguntei, e eles falaram, me explicaram como é que é o Shumato Snow Valkar, basicamente como é que é o anime, né? E eu vou assistir, mas eu não perdi pra assistir ainda, eu queria assistir antes de reagir algumas músicas, mas eu tô assistindo outras coisas e fazendo outras coisas, então eu vou reagir às músicas e é isso, e eu vou tomar um spoiler outro provavelmente, não tenho o que fazer. Caso você não ser inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like e me segue lá no Instagram também. Na descrição do vídeo tem o meu link, vários links meus, várias coisas e também o meu apoio, se caso você queira ajudar o canal, e o link da minha Twitch, como eu falei, o pessoal daqui do canal tava lá no Twitch, inclusive, que tava falando sobre Shumato Snow Valkar, ele me explicando um pouco. E também me recomendando coisas, eles vão lá pra salvar a live, ficar conversando, a gente ficar falando de anime lá, ficar falando de jogo, ficar falando sobre várias coisas lá, caso você queira aparecer. Fica lá à vontade, eu não tenho dias específicos, não tenho hora específica na Twitch, então quando acabar aqui o vídeo dá uma olhadinha no link aí, vê se eu tô online lá. Mas se eu não tiver, já me segue lá e larga aquele sub gostoso com o Primezinho, que ajuda bastante, tá bom? E vamos assistir o vídeo. Enigma. St. James. Eu tenho que reagir ao St. James ainda. No jardim do Éden eu viveia até aquele dia Eva foi acusada injustamente Eles não querem ver essa injustiça, pois ali ninguém sabia que tudo era um plano da serpente Esse órgão de fundo, né, parece um, não sei o que, né? Mononono, 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 mononono. Me lembra, me lembra os, esse, me lembra umas coisas de hip hop dos anos 90. É um pecado. Nosso paraíso Acho melhor que não faça nada se você ainda não quiser ser Derrotado Com os anos do Senhor eu posso copiar todo o seu poder No solo Me exilio Não tira minha vontade Porque eu sou o pai De toda a humanidade Guerra Querem acabar com os humanos Na terra Decidido a cada mil anos É a história do anime aí, né? Com certeza me explicaram já. Eu conheço essa música De onde você tirou isso aí, migma? De onde você tirou esse refrão? Eu conheço essa... Essa... ta na na rai da trombeta se inicia a bate tem os olhos de um Deus eu posso ver que agora virá meu o seu poder não posso deixar o destino dos meus veiros na sua mão hdk ah! cara nojento! posso deixar o destino dos meus veiros na sua mão Eu sou o pai da humanidade O único que é capaz de te ler Caralho, esse... Cara, que ser humano nojento Esse teclado, piano, qualquer coisa Falando... A guitarrinha ali no fundo, bem baixinha Bota a guitarra ali Me vencer, é difícil Mesmo que você ultrapasse o tempo Te ultrapasse no mesmo momento Você não enxerga o rádio em meus olhos Não luto por isso, não mejo vingança Vai realmente precisar de algum motivo Pra proteger as suas crianças Mesmo que mude de forma Posso contra-atacar Mas não imaginaria Ao meu limite chegar Meu corpo tem que aguentar Ainda preciso lutar Não chore, eu vou te proteger Pois eu sempre estarei lá Até meu último momento Estou determinado a vencer Vim pra provar que humanos Podem sim vencer os deuses Mesmo se de pé eu morrer Tem os olhos de Deus Eu posso ver Que agora virá meu Você... Cara, da onde que é esse riff? Não lembro Eu posso ver Que agora virá meu O seu poder Não posso deixar o destino dos meus filhos na sua mão Adeus, Adeus, Adeus Tenho os olhos que eu tenho e eu posso ver Que agora virá o meu o seu poder Não posso deixar o destino dos meus filhos na sua mão Adeus, Adeus, Adeus Caralho, eu não tenho mais aonde ir com elogios pra esse cara Eu não tenho mais aonde ir, já esgotei todos os meus elogios Eu não vou mais falar nada Eu só tô aqui aceitando Esse refrão dessa música me pegou muito Eu não sei se ele tirou de algum lugar específico Mas eu acho que sim Porque me lembra muito alguma outra música que eu não sei qual que é A guitarra e depois ele É... Não sei o que é Se eu soube, deixei nos comentários aí que eu... Porque eu não consegui descobrir Não vou descobrir isso sozinho Talvez eu vá no vídeo e eu posso vir olhando os comentários aqui Eu não vou não Deixem os comentários aí pra mim De onde que é isso, se isso de algum lugar Cara, toda hora Eu tô conversando com vocês Minha cabeça, uma parte do meu cérebro Tá aqui, tipo Ah, é disso aqui Só que eu quase tô chegando lá E eu não consigo chegar Onde é que é Deixa pra lá É... 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 Eu tenho que assistir o Mato Snow Valkyrie, né? É um... Parece um Shonen... É um... Parece não Como falei pro pessoal lá no Twitter Falou comigo É um Shonen, né? Me falaram da história ali Aquela guerra, tudo mais As Valkyrias que viram armas e... Tudo mais Eu tenho que assistir Ah, não consigo lembrar Minha cabeça ainda tá tipo Tô tentando pegar De onde que é o... De qualquer modo Ahm... É isso, gente O cara... O cara é o cara O que que é o cara? É o cara Ele é o cara É... Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Se inscreva no canal caso você não seja inscrito E deixa o seu like aí que ajuda bastante Tá bom? Caso você tenha gostado do vídeo Me segue lá no Instagram também Que você me posta nos stories quando sair vídeo novo E caso você quer saber os vídeos que vão sair na semana aqui no canal Vai na aba Comunidade aqui do canal Tem lá um post com os vídeos da semana inteira Tem 16 vídeos por semana aqui no canal No mínimo às vezes tem mais Mas assim Basicamente são 16 vídeos atualmente E tem lá uma programação Vídeos da semana Tem uma imagenzinha lá que eu posto Sempre toda semana Com os vídeos Então você sabe quais vídeos vão sair na semana inteira Tá bom? E caso não esteja lá o vídeo que você queira Deixar nos comentários aí Qual vez que você quer que eu reage Que eu não reage ainda E eu vou botando uma lista aqui E vou reagindo E aos poucos a gente vai Chegando perto aí dos caras Né? Nunca vou chegar Porque é muita coisa Mas a gente vai reagindo aos pouquinhos E pouquinhos em cada um Tá? Caso... Comente algum que eu não tenha reagido ainda Porque aí me ajuda a conhecer mais gente nova Na descrição aqui do vídeo Tem o link do Apoia-se O meu link do YouTube também Com vários links meus E como eu falei O link da minha Twitch Caso você queira me ver lá jogando alguma coisa E me seguir lá Largar um sub lá Muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu